Olá, meu nome é Tereci, eu sou da RIMAC. Hoje eu vou ensinar uma técnica que é bem simples, mas precisa de algumas dicas. Mas não se preocupe que você vai ter todos os macetes aqui no portal da RIMAC. A gente vai fazer a personalização de cerâmica, certo? Essa cerâmica é uma cerâmica que recebe uma resina especial para aderir à tinta sublimática. Você vai precisar criar uma imagem no seu computador, pode ser o que você quiser. Eu vou trabalhar uma foto e eu já fiz ela na dimensão da minha cerâmica. Eu vou querer fazer uma borda e eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Essa cerâmica aqui é uma cerâmica 20x20, porém eu só quero utilizar 18cm por 18mm dela. Eu coloquei um imitador, que é o quê? Uma fita creche. Coloquei aqui na borda, coloca bem rente, certo? A sua borda e pronto. E fazer isso em todos os lados. Agora eu vou ter que centralizar a minha imagem. Você recorta ela e pronto. Está aqui recortada. Agora eu vou centralizar ela. Feito isso, é bom você colocar uma fita creche para certificar que a imagem está bem segura e centralizada. Vamos lá, a gente agora vai estampar. Uma dica bem importante é você trabalhar com a sua folha de teflon por cima da imagem. Por quê? A gente não quer que danifique e nem passe nada para a placa. Então você tira a sua folha de teflon, coloca bem centralizado na máquina, como a gente sempre fala, para que a temperatura realmente atinja por igual a pressa. Colocou o teflon. 200 graus, 3 minutos. E a pressão você vai sentir travar, mas não é uma pressão forte. Quando você ouvir é que está, é só abrir. E agora está o segredo, tá gente? A gente vai tirar as folhas de teflon. Puxa aqui, é muito quente a cerâmica, então toma cuidado. Você vai tirar aquela fita creche que a gente colocou de segurança, só de um lado. E aí você vai abrir e ver se a imagem ficou de acordo com o que você queria. No caso, aqui ficou. Então eu posso soltar. Se não tivesse ficado, é só você voltar, colocar a fita creche e voltar para a máquina por pelo menos mais um minuto. Pronto. Agora que a sua cerâmica já esfriou, você pode colocar uma moldura nela, pode colocar ela dentro de um quadro e pode vendê-la. Ganhar dinheiro com esse seu trabalho, que é bem bacana e fácil de ser feito. Continue ligado no portal, porque Rimac é o seu parceiro de negócios. Tchau. 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 Tchau.